Beleza pessoal, então essa música eu fiz em homenagem aos jogadores da Chapecoense Chama Guerreiros Pra Sempre O sol está nascendo e acaba de trazer Notícias não tão boas de pessoas do presente Amanheceu sem o seu brilho Porque todos choram a tragédia e cabalou Uma nação inconsolada nesse dia de dor Eles não estão aqui Não estão aqui Heróis do passado Heróis do presente Deixaram um legado Guerreiros Pra Sempre Guerreiros Pra Sempre O mundo é assim Pessoas Morrem Sem Culpa O mundo é assim Quem sobrevive luta Luta até morrer Luta até as ideias Heróis do passado Heróis do presente Deixaram um legado Guerreiros Pra Sempre Guerreiros Pra Sempre Valeu!